É o fogo é bom tudo lá na rua É o fogo é que é, é o fogo é que é É o fogo é способADO É anything đi, vai Industries morrer ou Mittelry Aí quer ir lá pra lá pra ir Vamos vencer com Women's Footwear É o fogo é que é igual Dá pra lá, dá pra lá, dá pra lá Adíoughts e crack, as pessoas Vamos ver pra beautifully É o fogo é que tem Obrigado.